Rádio Gaveta, tocando os maiores sucessos do Brasil até tudo! Já que é pra falar de clássico, né? Então vamos nesse, então. Vamos fazer bonito! Tomar Alves pra todo o Brasil! Me mata de uma vez, eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos, judeando de mim Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço Porém não me importo, por favor, eu não mereço Me mata de uma vez, rasgue o meu peito Arranque o coração, faça o que achar direito Eu volverei feliz, só pra de todo não ver O lugar que era meu, outro homem como você Me mata de uma vez, meu amor, neste instante Eu te amo e não suporto, viver com outro amante Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor O que mais dói neste mundo é a tortura de amor É pra vocês, Tomar Alves, cantando e resgatando aí